Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o Processing, a gente tava fazendo um joguinho de 21, vamos finalizar ele, vou mostrar aqui como a gente deixou né, nosso botãozinho jogar com highlight, você clica nele e começa o jogo, eu posso comprar, se eu parar, o PC vai comprar sem parar né, ele vai até o fim, até dar erro, vamos corrigir isso depois. Belezinha, vamos inicialmente incluir aqui a nossa biblioteca de áudio, libraries, PV Sound, a gente já instalou isso aqui uma vez, vou mostrar de novo, é só clicar aqui em instalar, na verdade eu tô sem né, instalado aí, só esperar um pouquinho, é importar né, importe o processo em ponto sound.asterisco, é finaliza ele com ponto e vírgula. Ok, vamos continuar, aqui embaixo eu vou colocar as variáveis né, perdeu, ganhou, virar, comprar, menu e parar, todas com S na frente, S de sound. Não é obrigada por não, aqui estão os arquivos, eu vou colar aqui o endereço né, sons barra o nome do arquivo, aqui eu vou dar valores pras cartas Dama, Valete e Reis né, elas vão receber 11, 12, 13, mas elas tem que tá como 10, assim que funciona no 21. Então, se caso a nossa variável WX for maior que 9, a gente vai passar o valor pra 10 né, não pode ser maior do que 10. Eu também vou dar valores pras nossas posições do vetor, de 1 a 52 né, tanto pro jogador, quanto pro PC. Aqui embaixo eu vou chamar o som do menu, vamos testar aí. Belezinha, tem que arrumar ainda. Bom, eu vou, aqui embaixo, quando eu clicar, eu vou parar o som né, senão ele vai ficar repetitinho, que nem a gente viu lá. Ele vai chamar o setup. Ok, e aqui embaixo eu vou ter que parar outra vez, que depois que ele vier do setup, ele vai dar play lá, beleza? Depois do game over, eu vou pedir pra ele tocar o som do jogo, somar aqui de win, o som da vitória né, win.play. É isso aí, vamos continuar aqui, vai ser o seguinte, se caso o nosso delay for falso, ele vai esperar um tempo aqui pra gente. Vai ser um sisteminha pra as cartas não ir tão rápido, ok? O delay vai passar a ser verdadeiro, pra não entrar aqui de novo, e vai esperar 850 milissegundos. Aqui a gente vai fazer game over, se caso o game over for verdadeiro né, acabou o jogo, nós vamos fazer um atraso de 2 segundos. E vamos chamar o setup, vai zerar tudo outra vez, o pessoal pode jogar diretamente, ok? Aqui tem uma parte interessante, aqui a gente vai ver o endgame, que é a mesma coisa que o game over, só que tem uma pequena diferença. Se caso o endgame for verdadeiro né, acabou o jogo, eu vou passar o game over pra verdadeiro, e caso não, ele vai estar chamando o jogo, game o tempo todo. Por que é isso? Porque no processing ele precisa passar pelo draw uma vez, senão não vai dar pra ver as cartas do computador sendo viradas. Ok? Depois que a carta for exibida, aí sim o game over fecha o jogo. Por isso que eu preciso dessas duas saídas. Vou colocar o draw aqui em cima, depois o delay, vamos continuar aqui. Beleza, aqui no finalzinho, depois do texto, eu vou fazer a finalização, quando acaba o jogo né. Beleza, a lógica vai ser simples. Se caso o número de cartas do PC passou de 11 né, chegou 12, quer dizer que ele já estourou. Ou se os pontos passou de 20, chegou a 21, já parou o jogo. Ou se as cartas do jogador passou de 11, ou se os pontos do jogador passou de 11. Também se os dois pararam de comprar. Se isso aconteceu, é que acabou o jogo, ok? Vou colocar aqui embaixo. Endgame igual a True. Sim, o jogo acabou. Luzinha. Caso não, caso não tenha acabado, a gente vai zerar o texto que tá na frase. Dessa forma, quando eu tirar o ponteiro do mouse e do botão, o texto vai apagar, ok? Aqui eu vou chamar o som de parar. Quando a pessoa desistir. Sparar.play Embaixo, quando eu estiver comprando alguma carta, eu vou passar o delay pra falso. E vou tocar o som de comprar.play. Que é ponto e vírgula né. Belezinha. Aqui em cima, vou colocar a inteligência aí do computador né. De caso. O PC ele vai parar de comprar na melhor opção. Isso aqui beleza né. P-stop é igual os pontos maior que 15. Só isso. Ele só vai apostar. Enquanto ele tiver menos que 16. Vai passar a ser True. E ele vai parar de apostar. Aqui tá errado. Game é minúsculo. Vamos testar pra ver. Começou o jogo. Tô comprando. Ele faz o som. Eu já posso parar né. Vou comprar mais uma. Beleza. Parou o jogo. Já estourei. Estourei né. 25. Vou testar outra vez. Beleza. 14. Comprar mais uma vez. Joia, joia. É isso aí. Botãozinho de comprar funcionando. Tudo funcionando. Vamos continuar. Se o número de cartas passou de 12. Ou os pontos forem maiores que 21. Quer dizer que o PC estourou né. Então vou colocar aqui a frase. PC estourou. Você venceu. A gente também vai tocar o som. Win.play né. Porque a gente ganhou. E vamos dar um ponto. Para o jogador né. Win.play mais mais. Vamos fazer o mesmo. Para as demais opções. Vou colar todas aqui. Que é simples de entender né. Já é joia. Primeira opção. PC estoura. Aqui embaixo. O jogador estoura né. Se ele passar de 12. Ou passar de 21 pontos. PC vai ganhar pontos. A gente vai tocar. Vai tocar o som de perdeu. Se qualquer um dos dois fizerem 21. Eles ganham né. Ganham um ponto. Toca o som de vitória. Se for o jogador. Toca o som de perdeu. Se for o computador. Aqui. Se caso o PC parou de comprar. E o jogador parou de comprar. Acabou o jogo né. Se o resultado for igual. Dá empate. Vai tocar o som de perdeu. Mas não vai perder pontos. Porque aí ninguém ganha ponto. Aqui embaixo. Se caso. Os dois pararam. De comprar. E os pontos do play. For maior que o do PC. O jogador ganha. Mensagem você venceu. Se for menor. É o PC que ganha. Beleza. Se caso aqui. Ninguém estourou ainda. Bem simples a lógica né. Beleza. Comprando. Parei. Pensei venceu. Ele fez dezesteis. eu fiz 15, misturei, 22, joia joia, vamos continuar aqui para finalizar, se caso o número de cartas for zero, tanto para o PC quanto para o jogador, ele vai exibir o texto ali, os pontos do player, os pontos do computador e o valor das variáveis, né? Belezinha, aqui para o botão de stop, é bem simples, eu vou colocar o PC, o PC stop, que é se ele parou, 25, vezes 255, se o PC parou, vai acender o botão como vermelho, e a gente termina o joguinho, vamos testar? Vamos lá, está aqui o display, 17, eu vou parar, ganhei, o computador fez 16, vitória ali para mim, 20, eu vou parar também, ganhei outra vez, vamos ver quem faz 5 pontos primeiro, vou parar, o empate, já é, já é, deu para testar tudo, 14, 15, vai estourar, quer dizer, olha, o PC fez 21, o botão vermelho lá em cima, o PC estourou, eu ganhei, se ele acender, é porque o PC não quer comprar mais, não pode comprar mais, né? já parou, agora ele parou, ele tinha 16, é o máximo que ele pode apostar, né? estourei, 22, falta só 1, ele parou, o PC venceu, se eu pegar um 10, eu ganhei um 21, joia, joia, é isso aí, espero que o pessoal tenha gostado, vou deixar os clips na descrição, mais para frente, vamos tentar fazer aí, quem gostou dá um like, e até a próxima galera, valeu, se cuidem aí,